A emoção é tão grande que chega a transbordar pelos olhos. Hoje, a alegria e o sentimento de dever cumprido são imensos. E com razão, porque aqui, nesse momento, vocês encerram uma importante fase na vida de cada um de vocês. A conclusão do ensino médio é um marco de início para a vida adulta e um momento de transição, de fazer escolhas, de arriscar, mas, acima de tudo, é o momento de festejar. Olhando nos olhos de cada pai, que com orgulho admiram a vitória de cada um, conseguimos ver como a trajetória de vocês é importante. Estamos orgulhosos. Parabéns pelo belíssimo trabalho até aqui. E lembrem-se, esse é apenas o começo de um futuro brilhante. Queremos aqui demonstrar a nossa eterna gratidão ao excelentíssimo comandante de ensino, Coronel Luciano Magalhães, e reconhecer a atuação do patrono dos colégios militares, deputado estadual, Coronel Adair Hilton, do comandante da gloriosa Polícia Militar, Coronel André Henrique, do secretário de Segurança Pública, Coronel Renato Brum, e do nosso governador, Ronaldo Caiado. Realização, Auto-relevo, e excelência em realizar sonhos. conosco. Legenda Adriana Zanotto